O movimento nas unidades básicas de saúde de Anápolis está bem menor. É que não tem mais nenhuma dose da vacina contra a dengue. As últimas 560 doses do imunizante, que venceriam no próximo dia 30, foram aplicadas na semana passada, em quem desejava se proteger. Com a liberação por parte do Ministério da Saúde, de forma temporária, da administração da vacina contra a dengue, entre 4 e menores de 59 anos, que aconteceu na semana passada, nós administramos 560 doses e foi muito rápido. Cerca de duas horas e pouquinho da liberação, nós já havíamos consumido mais de 90% das doses em estoque. O panorama de Goiânia é diferente. As vacinas que venceriam dia 30 acabaram. Agora só tem as doses para o público de 10 a 14 anos nos postos. Anápolis é o município goiano com a maior quantidade de mortes por dengue. Até agora, 21 casos confirmados. Em seguida, vem Lusiânia, Valparaíso de Goiás, Cristalina e Águas Lindas de Goiás, municípios que ficam na região do entorno do Distrito Federal. Goiânia tem seis mortes confirmadas por dengue e mais 26 suspeitas. 117 pessoas morreram em todo o estado por conta da doença. E de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, há mais 151 óbitos suspeitos sendo investigados. O número confirmado de vítimas fatais da doença é quase 220% maior que em relação aos casos do ano passado, quando 55 pacientes morreram. Ainda de acordo com a Secretaria, Goiás tem 109.978 casos confirmados e mais de 222 mil notificados. Por isso, ainda não é hora de baixar a guarda. Essencial refazer aí, periodicamente, pelo menos a cada sete dias, os cuidados no domicílio. Eliminando possíveis focos, possíveis recipientes que acumulam água, para que a gente possa ir eliminar esse mosquito. O que é o sinal de alarme? É uma dor na barriga, uma dor abdominal constante, sangramento de mucosa, por exemplo, gengiva ao escovar os dentes, náuseas e vômitos que persistem de grande intensidade. Esses são sinais de alerta. Precisa procurar o serviço de saúde para ser monitorado e acompanhado para evitar que evolua para uma situação de maior gravidade.